Um homem morreu depois de bater a bicicleta em um carro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima, de 60 anos, chegou a ser arrastada pelo veículo. Um homem, após se chocar com a sua bicicleta motorizada em um veículo, é arrastado por cerca de 30 metros. O registro desse acidente foi aqui, no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua Ceará. E segundo testemunhas, a vítima, identificada como Antônio José Paulino, 60 anos, trafegava aqui pela avenida Afonso Pena e não percebeu que o semáforo tinha fechado. E com isso, ele avançou. Mas a condutora do veículo Ford Fiesta, que subia aqui pela rua Ceará, não conseguiu frear. Com o impacto da batida, a vítima, de 60 anos, ficou desacordada. Aguardando a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, encaminhou um homem ao Hospital de Quingas da Universidade Federal de Uberlândia, em estado grave. Até o fechamento desta matéria, a vítima se encontrava em observação. Mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.